Então pessoal, o Nubank acaba de lançar aí oficialmente a sua criptomoeda própria E aí, como que faz pra adquirir esse ativo? Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E vamos conversar a respeito disso Desde já te convidaria a se inscrever, ativar o sininho das notificações E deixa um like desse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Que trabalham com criptomoedas Então caso você queira conhecer também, acessa aí, tá? Tendo dito isso, então vamos compartilhar aqui o que aconteceu Eles lançaram aí oficialmente um token, uma moeda emitido pela Paxos Que é a mesma empresa que trabalha aí com a Binance Essa moeda, se não me engano, ela tá rodando Aliás, é certeza, acabei de ver aqui Ela tá rodando na rede Polygon, tá? Cujo qual tem o token Matic E ela ainda não disponibilizou pra todo mundo Então isso daí vai ser algo que gradativamente vai habilitando a função aí pros usuários Eu particularmente já rodei o aplicativo todo aqui Pra mim, na hora da gravação desse vídeo Ainda não tem nenhuma função, nenhum cantinho lá Que eu posso ver a possibilidade de trabalhar com o Nucon Que é a moeda do Nubank Mas enfim, como é que eles pretendem disponibilizar isso daí? Eles falaram que vão disponibilizar gratuitamente, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês a matéria Então olha só Nucon é uma revolução cocriada por nossos clientes Em conjunto com parceiros que fortalecem o ecossistema Que seja útil dentro e fora do Nubank Seguiremos aprimorando Nucon A medida que o mercado e a tecnologia blockchain expandam seu alcance E daí como que vão rolar essas recompensas, tá? Então vai rolar um airdrop inicial O cliente pode ganhar Nucon grátis Em reconhecimento ao seu histórico anterior com o Nubank Mas infelizmente isso daqui é um pouco vago, né? E provavelmente eles não vão falar exatamente Como que é essa relação e esse histórico E qual vai ser a proporção mediante esse histórico Eles também vão fazer sorteios Então nos primeiros 6 meses Cada cliente pode desbloquear até 50 bilhetes de sorteio Para concorrer a prêmios de 1 milhão de reais Isso no token, Nucon, tá? Vai rolar o sistema de cashback Então o cliente receberá um valor fixo de Nucons Para cada real gasto com os cartões de débito E ou crédito do Nubank Além da compra de qualquer criptomoeda disponível Na experiência Nubank cripto disponível no app E também tem a questão de você ser ativo, né? Queria ajudar para os clientes mais engajados Será possível dar sugestões e feedbacks Sobre o futuro do protocolo E de alguma maneira você seria recompensado também por isso, tá? Então ainda não está disponível para todo mundo Em breve estará para todos os clientes E eles não falaram nada de você poder comprar essa Nucon E uma possível valorização E muito menos falaram de listagem em corretora de criptomoeda Mas se eles têm esse intuito Obviamente que essa listagem Muito provavelmente seria feita na Binance Até porque o token deles é emitido pela Paxos Que é a mesma empresa que emite o BUSD Que é a stablecoin da Binance Então por consequência, né? Eu vejo aí que seria bem plausível Uma listagem em uma corretora internacional Como a Binance Assim também reforçaria a internacionalização do Nubank Bom, e o que você acha a respeito disso? Faz sentido a gente adquirir uma moeda dessa? Se você tiver essa moeda Você vai guardar na esperança de uma valorização Ou ter algum benefício extra Ou você já vai vender direto? Coloca aí nos comentários Muito obrigado e até mais